Era um pouco, um pouco antes de começar Era nada, um pouco antes de entender O que faz você e eu Ser tão maior Quero dividir meu sonho Quero dividir meu sonho E todas as janelas vão se abrir Por todos os caminhos que seguir O mundo todo vai ouvir O mundo todo vai ouvir Falar de nós Falar de nós O mundo todo vai ouvir O mundo todo vai ouvir Falar de nós Falar de nós Nunca foi agora Eu sempre quis Era tudo muito mais Que esperar O que faz você e eu Ser tão maior Quero dividir meu sonho Quero dividir meu sonho E todas as janelas vão se abrir Por todos os caminhos que seguir O mundo todo vai ouvir O mundo todo vai ouvir Falar de nós Falar de nós O mundo todo vai ouvir O mundo todo vai ouvir Falar de nós Falar de nós O mundo todo vai ouvir O mundo todo vai ouvir Falar de nós Falar de nós O mundo todo vai ouvir O mundo todo vai ouvir Falar de nós Falar de nós O mundo todo vai ouvir O mundo todo vai ouvir Falar de nós Falar de nós